Salve, salve galera, vim aqui só deixar um comunicado especial Quem ainda não tiver a conta, cria uma conta na Ubisoft Rapidinho Eu tenho a minha conta há mais de um ano já Aí aqui vai aparecer Dia 12 terá uma conferência da Ubisoft Ubisoft e for... Forward aqui Após você clicar vai aparecer aqui, ó, adicionar o calendário Adicionar o calendário aí pra vocês Para assistir a conferência O mais importante, quem assistir a conferência Vai ganhar o 8Dog2 totalmente de graça para o PC Nessa conta que você já está logado Ok? Obrigado a todos aí E escutarão o comunicado Até a próxima, falou Fui